Pais orgulhosos registrando em vídeo o juramento de compromisso dos filhos no programa educacional de resistência às drogas e à violência, o PROERD, que concluiu a formação de mais uma turma em Cachoeira do Sul na tarde desta terça-feira. Neste ano foram 215 estudantes de oito escolas, das redes pública e privada da cidade, que participaram dessa formação que tem como principal objetivo uma vivência social baseada em boas escolhas, cuidando da saúde e dizendo não às drogas. E olha como eles aprenderam bem essa lição. As drogas servem muito para a saúde, e daí aqui a gente aprende que é ruim usar, né? Que a gente pode usar outras coisas que são melhores. Não devemos se envolver em drogas, coisas assim, porque faz mal para a saúde e também acontece várias coisas erradas. A gente aprende a não usar drogas, aprende a não se perder na vida. Tu aprende a se conter, não usar drogas, não usar álcool, não usar coisas ilícitas. A Manuela, inclusive, foi uma das premiadas como destaque da formação. Em todas as escolas, os instrutores reconheceram alguns dos alunos que melhor se desenvolveram ao longo do programa, produzindo uma redação. Ela é aluna da escola municipal Talfique Germano e fala sobre os reflexos que a experiência da formação trará para a sua vida e como ela pode levar o que aprendeu para os amigos e familiares. Foi ótimo, muito bom, me ajudou muito no meu futuro, vai ajudar em várias situações. Aprendi que não devemos fazer bullying, não podemos julgar os outros, não podemos fazer coisa errada, temos que ser pessoas honestas. Ensinando que aqui a gente aprendeu coisas maravilhosas que a gente pode muito bem evitar as drogas. Este ano, o Rio Grande do Sul comemora 25 anos de ProERD, né? Este programa tão importante de prevenção e combate também ao uso, abuso de drogas e também à violência, né? E no ProERD a gente não ensina somente a questão das drogas, mas também a tomada de decisão segura e responsável, não somente durante o programa, mas que pode ser usada para toda a vida dos alunos, né? Tanto na escola quanto na vida dele privada, né? Com seus amigos, com a sua família. E essa tomada de decisão segura e responsável vai ajudar ele a ter uma vida mais saudável, né? E então, por isso a importância desse programa, né? A nossa preocupação é em relação ao álcool e ao cigarro, que são a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Que seriam as drogas ilícitas, né? E através da informação nós levamos, né? Eles a tomarem essa decisão de dizerem não às drogas e sim a uma vida mais saudável, né? Mais segura e mais responsável. E a animação dessa gurizada mostra que os conceitos e todo o aprendizado veio mesmo para ficar. Animados pelo mascote, o leão, que simboliza a força e a coragem, eles reforçaram os valores do programa, decorados por meio da coreografia e do hino, que sustenta as boas escolhas que devem ser feitas para a vida toda. Peçam as consequências da sua decisão Esses desafios que há por achirem do leão Oh, 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 noete Oh, 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 noete